Estamos de volta com o Meio Dia Catarina e está na hora do quadro Mente Campeã com Marcelo Suartes. E o assunto de hoje é sobre as características das pessoas de sucesso. Olá, Marcelo Suartes aqui, campeão pan-americano de boliche e mentor de auto-performance. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre duas características de pessoas de sucesso. Mas, infelizmente, o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas, apesar de todo esforço diário, apesar de se dedicarem, apesar de trabalharem muito, mesmo assim não estão fazendo a quantidade de dinheiro que gostariam. Mesmo assim não estão crescendo na velocidade que gostariam de estar crescendo profissionalmente. Infelizmente, isso acontece pela falta da capacidade de sonhar e a falta da capacidade de se manter em disciplina, porque excelência é você repetir a mesma ação dia após dia. Pessoas disciplinadas sem sonhos apenas vivem uma vida frustrada. Pessoas com bastante sonho, com falta, faltando disciplina, elas vivem uma vida autômata, onde você sempre segue ordem e você não constrói grandes feitos na vida. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer, você tem que ter uma capacidade de sonhar acima da média. Então, vai lá, pega um papel e uma caneta e você vai anotar três sonhos que você quer realizar, três desejos que você quer realizar em 2022. Logo embaixo, você vai anotar qual ação diária que você vai ter que fazer para você realizar esse desejo, esse sonho. Por exemplo, eu quero ser promovido. O que eu preciso fazer para eu ser promovido? Eu preciso ter mais competência. Como é que eu tenho mais competência? Eu preciso ter competência técnica e competência emocional. Onde que eu pego competência técnica? Lendo o livro. Competência emocional. Me trabalhando. Então, vou fazer mentoria, psicoterapia. E assim vai bolando a sua estratégia para você conseguir. Então, lembrando, tenha um sonho na sua mente e consiga manter a disciplina. A disciplina são aquelas ações que vão fazer você chegar mais rápido aonde você quer chegar. Olha só, um ano depois da tragédia, o presidente Getúlio, no Alto Vale, ganhou um memorial em homenagem aos 18 mortos na enxurrada que ocorreu em dezembro de 2020. Com a coreografia Sonhos Perdidos, o grupo de dança representou todo o pavor daquela madrugada de 17 de dezembro do ano passado. Chuva forte, deslizamentos de terra provocaram uma grande enxurrada que matou 18 pessoas entre 5 e 89 anos de idade. Foi a pior tragédia climática da região do Alto Vale. Casas, carros, animais, tudo foi arrastado pela força do mar de lama que se formou. Um ano depois, as vítimas foram homenageadas com a inauguração deste memorial no bairro Revolver. Um culto ecumênico marcou o momento. Senhor, que a desejada bênção confirme os vossos fiéis, para nunca se afastarem de vós e devotarem constante gratidão ao benfeitor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os familiares das vítimas acompanharam a celebração muito emocionados. O prefeito colocou uma coroa de flores no monumento que leva o nome das 18 pessoas. É o mínimo que a administração municipal poderia fazer para relembrar desses grandes cidadãos de presença de Getúlio que perderam a vida naquele momento. Esse monumento tem 18 pilastras. Cada uma delas representa uma pessoa que morreu nessa tragédia climática. E nesse espaço aqui, aos fundos, elas são lembradas, homenageadas de uma outra forma. É que os familiares plantaram árvores em homenagem às vítimas. São pés de IP que vão dar um colorido especial ao novo espaço. Sigmar e a Magrid ainda lutam para superar a perda da mãe de 82 anos, de dois irmãos, duas cunhadas e quatro sobrinhos. Depois de um ano, a gente já viveu bastante, já chorou bastante. Mas a gente está vencendo, né? Está vencendo porque, como foi dito ali, é o amor de Deus que carrega a gente. O Ari, que é de Rio do Sul, perdeu dois sobrinhos e também foi acompanhar a cerimônia. Que pena que essas pessoas foram tão jovens, que nem a minha sobrinha, 27 anos, meu sobrinho 28. Lamentavelmente, mas faz parte da vida. Eu acho que nós temos que pedir a Deus que nos dê força para superar isso aí. Isso aí. Você lembra que ontem demos aqui no Meio Dia Catarina a informação do cancelamento por parte da Prefeitura da capital dos fogos de Réveillon na Beira Mar Norte? A decisão está repercutindo em vários setores. A repórter Rita Della Pieve mostra agora como a população e o trade turístico receberam essa notícia. Nas ruas, moradores e turistas apoiaram a decisão da Prefeitura da capital. Nesse momento, eu considero importante esse cancelamento da queima de fogos em virtude do período que estamos atravessando, né? De pandemia. Eu acho muito importante ter cancelado, porque é pela saúde do povo, né? Eu acredito que foi a melhor decisão do prefeito ter feito o cancelamento dos fogos. Já o trade turístico de Florianópolis entende que o cancelamento da queima de fogos na Beira Mar Norte vai trazer prejuízos para o setor. Não vamos discutir a questão técnica da saúde, porque compete a Prefeitura, mas infelizmente e lamentavelmente é mais um prejuízo para o setor de turismo, que já encontrou sérias dificuldades para sobreviver durante toda essa temporada. O anúncio oficial foi feito em entrevista concedida nesta segunda-feira. A Prefeitura de Florianópolis decidiu cancelar a queima de fogos, que ocorreria aqui na Avenida Beira Mar Norte, por pelo menos 15 minutos. A expectativa era que mais de 100 mil pessoas estivessem presentes para acompanhar o evento. Os shows da virada já estavam cancelados. É uma atitude madura, como eu falei há um mês atrás, nós íamos aguardar o momento correto. Não traz nenhum prejuízo à Prefeitura, porque os contratos não foram assinados. Inclusive, esse recurso que seria destinado para pagar os fogos de artifício vai ser direcionado para a qualificação de mão de obra na área de tecnologia e ampliação do programa Juros Zero mais Floripa. E o governo do Estado lançou o Verão Mais Seguro. É a força-tarefa que vai atuar no Estado durante a temporada de 2021-2022. A ação envolve mais de 20 órgãos do Estado e conta com investimentos de mais de 100 milhões de reais. O foco são as áreas de segurança pública, abastecimento de água e energia elétrica, além da saúde e da promoção do turismo. Os recursos vêm do Tesouro Estadual. Nós temos aí, como eu falei, 15 milhões para a subestação da Celeste, subestações móveis. Hoje eu não tenho uma conta exata de quanto vai custar essa operação virando aí. Mas se a gente somar aí, são mais de 17 milhões em diárias para guarda-vida civil só no corpo de bombeiros e assim por diante. É uma monta relativamente grande se você pegar salários, também a indenização para guarda-vidas civis, militares, policiais militares, civis, Instituto Geral de Perícia, toda essa mobilidade vai fazer com que o orçamento do Estado seja voltado para que temos uma operação viraneio, de fato, em condições de dar uma resposta para os catarinenses melhor do que as anteriores. Nós sempre pretendemos melhorar. Uma das principais ações do verão mais seguro vai ser a criação de centros de testagem para a Covid-19. As unidades vão ser implementadas nos aeroportos, nas rodoviárias e em locais de grande circulação de pessoas. Nesses locais, o teste para a Covid-19 vai poder ser feito de graça e com resultado entregue em 30 minutos. Na área da segurança, o efetivo vai ter o reforço de 2.130 guarda-vidas civis e 531 novos soldados da Polícia Militar. A Polícia Civil vai mobilizar mais de mil agentes e pretende intensificar a investigação nas 35 cidades de abrangência da operação. Serão envolvidos mais de mil policiais que reforçarão as delegacias do litoral. Inclusive, delegacias que não funcionam no litoral, mas que têm áreas de banho, serão atendidas também. Na infraestrutura, vai ter reforço na capacidade de fornecimento de energia pela Celesc, incremento nas equipes da Kazan e monitoramento constante da vulnerabilidade das praias. E olha só, uma última informação. A diretoria do bloco SOS, que tradicionalmente abre o Carnaval de Florianópolis com o enterro da tristeza, comunicou agora pela manhã o cancelamento do desfile que aconteceria no dia 24 de fevereiro no ano que vem. Ainda segundo a diretoria, a decisão se deu por conta da pandemia e em respeito às pessoas que perderam a vida para essa doença. Principalmente foliões e profissionais da saúde. Ficamos por aqui o Meio Dia Catarina. Fica por aqui, agradecemos a sua companhia e até amanhã, Meio Dia 40. Tchau, tchau. Tchau, tchau.